A morte do ditador norte-coreano Kim Jong-il anunciada na segunda-feira deu início a especulações sobre o futuro do país e a sucessão do poder. Kim Jong-un, filho mais novo do líder, foi indicado para assumir a chefia do país, mas com menos de 30 anos e sem experiência política, ele pode ter dificuldades nesta tarefa. Apesar disso, segundo informações da imprensa sul-coreana divulgadas nesta quarta-feira, Kim Jong-un deu sua primeira ordem ao exército pouco antes do anúncio oficial da morte do pai, o que demonstraria seu controle sobre as forças armadas. Jong-un ordenou que todas as unidades interrompessem as manobras em curso e retornassem para os quartéis. Pouco se sabe sobre o herdeiro, nem mesmo a idade é conhecida com certeza. Se for confirmado no comando do país, Jong-un será o terceiro representante da dinastia comunista fundada pelo avô Kim Il-sung e continuada pelo pai. O regime norte-coreano afirmou nesta quarta-feira que 5 milhões de pessoas já homenagearam Kim Jong-il desde a sua morte.